Vamos lá pessoal, mais uma pergunta importante aqui, professor Júlio, a mãe pode mudar com os filhos para outra cidade sem autorização do pai? É uma dúvida muito comum, corriqueira. Vamos à resposta, a regra gente é pedir a permissão do outro genitor, sempre, ou responsável pela criança ou adolescente, não importando a modalidade de guarda, lembrando que nós temos duas guardas no Brasil, a compartilhada, que é a regra hoje é unilateral, a guarda alternativa não é uma regra comum no Brasil não, é aquela que a criança mora 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, isso até acontece na prática, mas no Brasil não é regulamentado, então a regra é pedir a permissão do outro genitor, o responsável pela criança ou adolescente, não importando a modalidade de guarda para mudança de estado, inclusive país, e a exceção ficaria quando a mudança for sobre um motivo justo e que se deseja atingir o melhor interesse da criança ou adolescente, tá bom? Então a resposta está aí, um abraço e até a próxima. Tchau.